Vamos aprender a fazer muda de roseira? As roseiras são um pouco chatinhas de fazer muda, mas vamos lá? Você vai no pé de roseira e vai pegar uma arte toda e você vai escolher a parte mediana. O que é isso? Você vai tirar a parte mais fina e descartar e vai tirar essa parte grossa e vai descartar. O que é bom para enraizar é essa parte do meio. E as roseiras, qualquer época do ano você pode fazer muda. As roseiras, esse tanto que a gente tirou dá para fazer uma, duas, três, mais ou menos de 15 a 25 centímetros para você fazer muda. Elas são de clima frio, então por isso que a gente tem um pouco de dificuldade no país de a gente fazer mudas. A gente vai precisar de um enraizador. Para fazer muda eu uso o meu adubo de orquídea porque ele é um enraizador também. Mas se você não tem o Nutriorque, que é um adubo de orquídea, você pode adquirir um enraizador, qualquer um, na internet, em floricultura ou casa de agropecuário. Vamos lá? Então a gente vai precisar de um recipiente onde você vai colocar um substrato que seja próprio para plantio. Ele é poroso, não é pesado. A gente coloca um substrato em um recipiente e vai irrigar só se ele estiver muito seco. Você coloca no recipiente e depois você vai tampar, vai fazer um microclima. Se você não tiver uma tampa, pode ser aquele plástico filme de cozinha. Outro jeito que você tem de fazer é cortando essas garrafinhas de água. Olha como que fica legal. Você pode deixar assim, mas o ideal é você fechar mesmo com fita adesiva. Daí você coloca o substrato. Coloca o substrato. Vamos fazer nessa garrafinha que fica bem bonitinho. E acompanha a brotação lá no meu Instagram, Ana Paula Lino, que eu vou deixar aqui o Instagram. O que precisa da gente fazer agora? Nós vamos molhar esse substrato com o adubo que eu falei para vocês que já é um enraizador. É um adubo para orquídea que já é um enraizador, que é o adubo que eu uso aqui para as orquídeas. Onde que você adquire esse substrato? Eu tenho aqui o site da Terral, 10% de desconto, Ana 10. Vou deixar o site aqui. E o Nutriorque, eu creio que vocês sempre veem, eu uso há muito tempo. Para as orquídeas, eu vou deixar aqui o Instagram do Pomar. O site que eu tenho também o cupom de desconto do Nutriorque. Vocês irriguem aqui. Irriguem. Vamos mexer. E a coisa mais deliciosa que tem é ver a brotação de uma muda que vocês plantam. Como é transparente, é bom que vocês veem a hora que está molhado. E se vocês quiserem já molhar o substrato e depois colocar também, tanto faz. Eu coloco o substrato primeiro para me ver a quantidade. Isso. Daí, vocês vão falar assim, aquela haste de rosa que vem em buquê, pega. Às vezes sim, muito pouco. Por quê? Às vezes ficou muito tempo na floricultura ou até que vem da Olambra. Porque a maioria das flores vem da Olambra, Estado de São Paulo. E chega aqui, já não enraiza mais. E aquela de buquê que a gente ganha, você pode fazer muda só para você. Porque aquilo tem royalties, aquilo não pode fazer para comercializar. Agora, essas que você tem em casa, você pode fazer à vontade. Então, você vê a posição. Mais fino para cima. Aí, a gente vai fazer aqui três mudas. Cortar sempre em diagonal. Uma. Duas, três. A rosa é de sol pleno. Mas nós nunca vamos colocar... Ficou pouco o substrato. Nós nunca vamos colocar em sol pleno. Sempre fazer mudas. Lembrem-se que elas são bebês. São mudas novinhas. Toda vez que você fizer muda, você vai colocar num lugar de muita claridade, sem sol direto. Porque elas ainda não têm aquela resistência, aquele metabolismo das plantas adultas. Então, colocamos aqui o substrato com o adubo, que já tem um enraizador. E vamos colocar as estaquinhas das roseiras. Vamos fazer três mudas. As mudas, toda vez que você for fazer muda, toda vez que você for fazer muda, você faz a mais do que você quer. Porque toda muda que você vai fazer, toda muda que você vai fazer, não pega 100%, nem produção. Então, sempre você faz a mais. Agora, aqui está fechadinho. Nunca que você, amados, vai tirar... Agora, coloque uma fita adesiva. Se não for mexer, pode deixar desse jeito mesmo. Nunca que você vai puxar para ver se enraizou. Quando enraizar, você vai ver a brotação. Ok? Porque se você puxar, a planta não tem energia de novo para enraizar. Então, não puxe, não fica curioso. Porque senão, eu vou puxar a sua orelha. Então, aqui, coloca em lugar agora de bastante claridade. Se estiver seco demais, aí você joga um pouquinho de água pura. Aí, não é mais com o adubo, com o nutrióquio ou com o seu enraizador. De água pura. Quando que você vai tirar daqui? Quando a brotação estiver mais ou menos uns três dedos, não estiver cabendo aqui, você tira e passa para um vaso de plástico ou de barro maior, individual. Aí, você passa para um vaso. Na hora que ela estiver bem forte, se você quiser, deixa no vaso. Ou, se você não quiser, já passa para o lugar definitivo. Daí, você já vai ter as suas mudas. Se você der muita sorte, três ou duas ou uma. Então, é isso aí. É dessa maneira que a gente faz mudas de rosa. Onde coloca as mudas de rosa? Muda de roseira é, no mínimo, seis horas de sol por dia. Nunca irrigue as suas roseiras nas folhas. Fica muito propício. Já viram na época da chuva? Ou pinta preta, ou aquelas manchas brancas que são fungos. Então, nunca irrigue as suas roseiras nas folhas, ok? E não deixe de adubar aí as suas roseiras a cada dois meses, que é o alimento dela. Mas, o segredo aí das rosas é um mínimo de seis horas por dia de sol. Elas são plantas que gostam de muito sol. Não deixe de dar o like aqui, que é o adubo aqui do nosso canal. É a água, é a luz do nosso canal para crescer o Ana Paula Lino e compartilhar esse vídeo. Vamos ensinar as pessoas aí a como fazer muda de roseira? Eu vou deixar aqui também um card de como fazer muda do nosso Manacá da Serra. Olha que lindo o meu Manacá da Serra. Olha como que ele está lindo. Do outro lado, que tem mais sol, mais espaço, ele está mais lindo ainda. Vou deixar um card aqui para você ver. E deixe nos comentários se você vai fazer muda de roseira. Deixe aí nos comentários para mim. Ó, não esqueça do like. Um beijo e até o próximo vídeo.